Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tiago Sampaio AD, pessoal veja que maravilha transposição do rio São Francisco, escuta aí o barulho das águas estou aqui pessoal no meio do riacho seco, onde era o riacho seco e hoje com as águas da transposição do rio São Francisco, veja que maravilha olha aí, você que é novo aqui no canal, que está chegando aqui pela primeira vez seja bem vindo, deixa teu like aqui, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais que assim você nos ajuda bastante a produzir mais conteúdos então pessoal, que riqueza, que maravilha agora a transposição do rio São Francisco, aqui no município de Missão Velha nós estamos aqui no sítio Carrancudo, trazendo essas imagens para vocês olha que maravilha, você que está chegando no canal, seja bem vindo deixe seu like no vídeo aí, seu comentário, compartilhe aí com mais pessoas então essas águas aqui, elas vêm lá do município de Cabrobó, no Pernambuco são águas da transposição do rio São Francisco que foram finalizadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro então veja que maravilha aqui é um dos locais onde no final de semana vem muitas pessoas tomarem banho aqui várias famílias vêm aqui para tomar banho na água do rio São Francisco então olha que maravilha não tem como a gente não se alegrar não se emocionar ao ver tanta água no sertão cearense então meu querido, compartilha aí para teus amigos aí para mais pessoas porque aqui é Missão Velha no Ceará região sul do estado do Ceará onde a água do São Francisco está descendo sentido ao açude Castanhão em Jaguaribara então olha que riqueza aí é muita riqueza menino, olha aí que maravilha eita Jesus maravilhoso obrigado presidente Bolsonaro por concluir essa obra essa obra aqui que estava praticamente abandonada o presidente veio e concluiu aí ó, trazendo aí para vocês tamo junto e misturado deixe seu like, seu comentário e compartilhe até o próximo vídeo pessoal com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus tchau pessoal, tamo juntos